Eu digo para a igreja pare, pare, você está indo pelo caminho errado, pare, o sinal está vermelho, ele está falando pare, você está indo pelo caminho errado. Eu estou ouvindo o Senhor falar uma história do Antigo Testamento, Josué está levando o exército em algum lugar, uma cidade, e Deus que mandou ele fazer isso, mas quando eles estavam com o intuito de fazer, eles tiveram que correr para longe, porque o inimigo fez com que eles saíssem de lá, e Josué, ele se ajoelhou, e ele disse Senhor Deus, O que eu posso dizer? Não tem nenhum fôlego de vida em mim, Quando você disse para Israel correr antes dos seus inimigos, Viu sobre as muralhas de Jericó caindo, E agora eles vão ouvir, Que Israel está correndo contra os seus inimigos, O que eu posso dizer? O que eu posso fazer? E Deus disse levanta, Tem pecado nesse campo, tem pecado na casa, E até que o pecado vai embora, Israel não pode ganhar, E Deus chamou eles, Um grupo de pessoas de cada vez, Até que eles acharam um, Um homem, Apenas um homem, Que tinha feito o que Deus tinha falado para ele não fazer em Jericó, Ele tinha roubado roupa, prata e ouro, Eu não consigo lembrar, Mas acho que colocaram ele no fogo, A família dele inteira, Tudo que eles tinham, Mas a igreja hoje em dia não está indo contra o pecado, E eles estão marchando, achando que vão ganhar a batalha, Achando que Deus está do lado deles, Mas nós permitimos o pecado, A gente nem mesmo percebeu, E esse é o problema nas igrejas, E por essa razão, Muitas igrejas vão cair, A igreja vai perder muitas batalhas, Deus, nós nos rendemos, Nós pedimos perdão, Oh Deus, nós rendemos a igreja, Sobre o mundo, Deus, Ao redor do mundo, Deus, Nós preferimos que o Senhor traga julgamento, Que salve muitas vidas, Deus, Nós preferimos que o Senhor tire o pecado de nós, Tire o pecado de dentro da igreja, Tenha misericórdia de nós, Deus, 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 A CIDADE NO BRASIL